Eu sou Marcelo Ambrozzi, caminhando aqui na zona rural de Rio do Sul, observando a natureza, as árvores, o sol matinal aqui. Venha caminhar comigo aqui na zona rural de Rio do Sul, Santa Catarina. Observar a natureza, os passarinhos, vídeo-watching, ao vivo e a cores, aqui por Marcelo Ambrozzi. Olha aqui.